Vamos acionar, Camila Rodrigues, ela está na Avenida H, ali aquele viaduto que dá acesso àquele shopping, ali próximo ao Serra Dourada, olha aí ó, é esse viaduto que normalmente alaga toda vez que chove e a Camila está no local e vai mostrar. As obras começaram aí, Camila? Começaram sim, começaram hoje pela manhã, viu, Oloares, e a obra a intenção é justamente evitar o que a gente está acostumado a ver, que é um ponto muito crítico aqui em Goiânia de alagamento. Essa Avenida H, que tem uma espécie de trincheira, né, onde a Jamil Cecílio aqui passa por cima. E aí a intenção deles é justamente evitar ampliar essa rede de drenagem para a captação de água e aí assim poder suportar o volume de água que desce aqui no Jardim Goiás. O Denis Pereira, que é o secretário de Infraestrutura, está aqui com a gente e vai explicar um pouco mais. É uma intervenção que vai ser feita de forma parcial, né, inicialmente está nesse trecho e ela vai caminhando. Boa tarde para você, secretário. Boa tarde, exatamente. Nós estamos começando essa obra aqui na Avenida H, começando pela Rua 14, assim que a obra vai se desenvolvendo. Nós vamos continuar na Avenida 14, cruzar a Jamil Cecílio, chegar na Rua 12 até o canal do Botafogo. Aqui é uma obra, como você mesmo disse, Camilo, aqui, ano após ano a gente vê essa imagem que impacta muito nós, goianiense, que é toda a ponte da Avenida H submersa, alguns carros, inclusive com alguns carros submersos. Aqui nós estamos fazendo toda uma ampliação da rede de drenagem, nós estamos falando de mais de 2 quilômetros, são mais de 180 bocas de lobo, 30 poços de visita. Nós estamos falando de uma rede de drenagem completa que começa aqui com tubulação de 400 milímetros, vai até tubulação de 1.500 milímetros, ou seja, nós estamos falando de 1,5 metro de tubulação, onde vai captar não só essa água aqui da Avenida H, mas também na Rua 12, na Rua 14, até chegar no canal do Botafogo. Agora o motorista que passa por essa região vai precisar buscar rotas alternativas. Essa é uma obra que vai ser feita por etapas, né? Depois que vocês terminarem esse recorte aqui, vocês partem então para uma próxima etapa ainda na Avenida H. Sem sombra de dúvida, nós estamos começando a obra aqui na Avenida H, a gente acha que é um dos pontos mais impactantes, mas assim que a gente terminar esse trecho, a gente já libera esse próximo trecho, libera o fluxo de veículos e passamos para os próximos trechos. Aqui é uma obra que a gente está prevista em torno de 120 dias, mas a determinação do prefeito Rogério Cruz foi que nós pudéssemos conversar com a empresa que é a ganhadora da licitação, para que nós pudéssemos estar com duas frentes de trabalho. Hoje começa essa feira de trabalho, amanhã começamos já também na Avenida, na Rua 12, na altura da Casa de Vidro, para que nós possamos trabalhar com duas frentes de serviço e antecipar o cronograma dessa obra, que é de 120 dias. A gente acredita que a gente termine essa obra ainda esse ano. Aí entra aquela questão, né? De terminar a obra já depois de outubro, período chuvoso. Vocês também estão se preparando justamente para continuar essa obra no período em que a gente tem a maior incidência de chuva? Sem sombra de dor. Nós fazemos toda a análise aqui do comportamento das chuvas desse ano. A gente sabe que Goiás tem uma particularidade em relação à sozonalidade da chuva, mas com uma obra tão importante como essa, não poderíamos esperar, porventura, o próximo período de seca. É uma obra que a gente acredita que por mais que o mês de novembro o comportamento da chuva aumenta um pouco, a gente vai conseguir passar por essa obra que é maior esse transtorno. Secretário, outros pontos também de alagamento estão recebendo esse tratamento especial, como ampliação da rede de drenagem, para a gente não ter essas cenas como a gente vem acompanhando? Sem sombra de dúvida. Na verdade, a Prefeitura de Goiânia, nessa gestão, resolveu enfrentar esse problema grave na cidade de Goiânia. Na verdade, é que há muitos e há muitos anos a gente esperava essas obras estruturantes de drenagem urbana. Nós estamos com várias obras em andamento, como na Sacra São Joaquim, no Solar Vila, na Rua C-107, como também nós vamos entrar ali também já hoje no Jardim Guanabara, na Avenida Veracruz, que também é um ponto que ano após ano dá problema. Nós já estamos com a obra bem adiantada no bairro Feliz, Vira Colonial Cosma, enfim. São obras em toda a região da cidade de Goiânia, para que nós possamos, de uma vez por todas, enfrentar esse problema de alagamento da cidade de Goiânia. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Olá, Aris. Obrigado, obrigado, Camila. Obrigado, secretário.